Heidegger é aquele filósofo que faz uma das mais impressionantes descrições da modernidade. Talvez tão impressionante, ou mais até impressionante, que a de Heidegger, e que em determinados pontos se combinam. Heidegger tem a perspicácia de fazer algo que Heidegger também faz, que é fixar para uma época a sua filosofia, ou digamos assim, a sua metafísica própria. E dessa metafísica própria, retirar todos os derivados desta época para outros campos. Como se os outros campos pudessem ter um elo com aquela metafísica que está vigente naquela época. Heidegger faz isso através da história da subjetividade e elege o sujeito como o ponto central da modernidade. Heidegger já tinha feito isso. Mas Heidegger chama essa metafísica da modernidade de metafísica da subjetividade. Ou seja, o sujeito aparece na modernidade como sendo o carro-chefe de uma nova metafísica. De que maneira? A velha metafísica, metafísica tradicional, aristotélica, está assentada a partir do conceito de substância. Mas o conceito de substância, em Aristóteles, nada tem a ver com o conceito de sujeito enquanto consciência. Mas tem a ver com sujeito, porque hipokemenon, em grego, é traduzido para o latim como subiecton. E subiecton, os medievais interpretaram como sendo aquilo que está sob, aquilo que vai por baixo, aquilo que fundamenta. E que pode ser, portanto, a ousia ou a substância. Então Aristóteles faz uma metafísica da substância que é uma metafísica do sujeito. Mas não a metafísica da subjetividade, porque o sujeito para Aristóteles é substancial. Não é a consciência ou a autoconsciência humana. A teoria da alma, a teoria da consciência ou filosofia da mente de Aristóteles vai por outro lado e não se combina com a teoria da substância que é a questão metafísica de Aristóteles. Mas na modernidade, e Heidegger chama bem atenção para isso, há uma confluência entre a metafísica e o sujeito, mas agora o sujeito não é mais interpretado como a substância, embora seja mantido a ideia de que ele é aquilo que subjaz. Mas o que subjaz? O que subjaz é a autoconsciência, ou seja, o eu penso. O eu penso que deve acompanhar todas as nossas representações. E o eu penso, quem que é o autor desse eu penso? O eu, que é o eu humano, o ego humano. Então você tem uma metafísica do eu, que é uma metafísica da subjetividade, no campo filosófico e no campo da cultura, o seu correspondente, ou seja, o humanismo. Heidegger é aquele que faz essa tese e ele diz para que a gente perceba a seguinte coisa, se agora o eu penso, ou a consciência humana, ou melhor ainda, a autoconsciência humana, é aquilo que subjaz a tudo que a gente faz, porque afinal de contas, para que eu pense em um objeto, eu tenho que pensar, então o eu penso acompanha o eu penso numa pera, o eu penso na matemática, o eu penso tal coisa ou tal coisa, mas o eu penso é a consciência que sabe que está pensando e acompanha todos os nossos juízos, todas as nossas representações. Então o fundamento não é mais uma substância, é o eu penso, é a consciência. É a consciência do cogitário, o cogito cartesiano. E este eu penso, o cogito do cartesiano, é na verdade um cogito me cogitare, porque quando eu penso, eu penso em alguma coisa, isso que eu penso é o predicado e o meu eu é o sujeito. Então eu é que estou como o subjacente a tudo que penso. A representação é aquilo que é real assentada no eu, porque o real é aquilo que eu tomo posse, aquilo que eu vejo, aquilo que eu crivo sobre a minha crítica, aquilo que eu reapresento para mim. As coisas se apresentam, mas isso não é mais o real para o moderno. O moderno é as coisas que eu pego e trago para mim, na minha consciência, e digo, eu penso isso e penso certo, penso verdadeiro, então isto é o real. A minha reapresentação, o meu cogito. A cada coisa que penso, eu que penso. Então eu venho com a minha consciência junto. Ela é, digamos assim, o meu substrato. Ela é a nova substância. Daí eu ter uma metafísica que não é mais substancialista no sentido antigo, mas agora uma metafísica onde o sujeito ocupa o lugar, sendo esse sujeito, não mais o epokémonão, não mais o subiecto que se combinava com a substância, mas agora o subiecto que se faz a partir dele ser a consciência. O eu penso que acompanha todas as minhas representações, que é uma frase do Kant, mas que Heidegger já imputa ela a Descartes. Então, Heidegger diz a seguinte coisa. Ele vai tirando as conclusões dessa metafísica da subjetividade, ao dizer, se tudo é real, porque eu reapresento para mim, e se o eu penso, sou eu o homem, que é o palco onde as coisas agora acontecem, então tudo não tem mais existência em si mesma, mas tem existência para o homem. Então, o meu representar é uma atividade mental de pegar, de manipular. E o que é a ciência? É exatamente o pensamento dessa época da metafísica, da subjetividade, onde tudo é para o homem, onde tudo é o meu pegar. A ciência, então, tem que se transformar em tecnologia, porque o pensamento do pegar é o pensamento tecnológico, é o pensamento do manipular. Então, ações e pensamentos se equivalem agora no campo da atividade, da atividade humana para o homem. Ora, se tudo é para o homem, se tudo é para o sujeito, então tudo vira objeto, objeto do pensamento, objeto da ação. E se tudo é objeto, o mundo se objetifica. Enquanto o mundo se subjetifica, ele também se objetifica. E daí todas as consequências da tecnologia, a manipulação da terra, a manipulação do homem, a manipulação do homem pelo homem, e as derivações disso no campo mais propriamente, digamos, da violência, da guerra, do extermínio, da mutação genética, da experiência, da incapacidade ética de conter as experiências, da crueldade com os animais, da falta de pensamento ecológico e tudo o mais. A modernidade, portanto, é a época do humanismo, mas nós precisamos de um outro humanismo, porque este está associado à técnica e à tecnologia, fruto desta maneira de pensar da metafísica da subjetividade. Essa é a interpretação da modernidade de Heidegger, e por isso Heidegger condenava tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos, exatamente porque eles trabalhavam dentro dessa perspectiva da tecnologia. Ele dizia que era preciso quebrar esta perspectiva da, digamos assim, da apologia do humanismo, que faz tudo ser para o homem e, portanto, faz nós prisioneiros da tecnologia. E ele dizia, como é que saímos disso? Ele diz, já no final da sua vida, só um Deus pode nos salvar. É isso. Obrigado. Obrigado.